Cês tão gulosos, hein? Pegou 600 pontos na subida, 500 na descida. E aí? Dólar pagando 16 pontos. Índice pagando 550. Mais de mil pontos na parte da tarde do índice. Dólar mais de 30 pontos na parte da tarde. Vamos ver se vai mais. Vem de daço no índice. Olha a virada de mãos dos estrangeiros aqui na planilha quântica, hein? Era 470 bilhões lá no topo. Quem lembra? Olha o Markt Plus pressão ali. Markt Plus pressão ali. Do Bookmap. Sala operacional com Bookmap, venha. Vamos ver se venha. Planilha quântica e Bookmap pagando tudo, conciliando com a leitura quântica. Vamos ver. Vai salvando, vai salvando, vai salvando que volta. Já tem liquidez lá no 26. 27,600. Virada de mão do UBS, 12 mil contratos. Batendo ali sem dó. Essa linha que eu marquei aqui abaixo do border block é aqui onde o comprador defende o preço. Cuidado que pode ser saída da operação. Vai segurando aí quem quiser carregar mais. Vem de daço aqui. Que dia. Que dia incrível hoje aqui nesse top curto. Vem pro time. Sala operacional 99 reais. Indicadores stop curto ao volume 599 reais no Pix. Ou até 10 vezes no cartão. Tipo Casas Bahias. Bora pra cima. Vê se raspa. Olha os caras chamando nas costas o preço. Olha o Markt Plus marcando 49%. Olha os indicadores de fluxo todo vendedor. Vamos ver. Bola pagando 16 pontos. Índice. 550. Isso aqui é meta de um dia de operação trader galera. Isso aqui já é meta já. Ya.